Chegando o final de ano, geralmente, clima de Natal, clima de Ano Novo, as repartições em si, tendem a realizar a sua festa de confraternização. E nós estamos aqui para cumprir uma festa desses amigos que, na verdade, durante todo o ano, proporcionam ou tentam proporcionar a questão da saúde. Nós estamos aqui na festa de confraternização dos agentes de endemias, né? Muita gente aqui, na verdade, cada um se cotiza, cada um se mantém da forma que dá, né? Nós estamos aqui, muitos são os agentes aqui, é bem verdade, não tem todos, né? Mas tenta conversar com alguns deles aqui. Está aqui o Alex, está aqui conversar com o Alex aqui. Alex, eu acho que, na verdade, uma festa como essa, durante todo o ano, é muito trabalho, é só trabalho, e quando chega na reta final, dá na melhor do que fazer uma festa de confraternização. Bom dia. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, amigos da TV. A gente se reúne uma vez por ano aqui nessa festa todo ano, apesar de todas as divergências, que nós somos um diferente um do outro, mas aqui é para confraternizar as amizades que nós temos, fazer e comemorar o ano de batalha, que nem você disse, estamos todos em recesso, e é só alegria hoje. Só alegria, confraternização, o espírito natalino que entra em nossos corações e reflita, nós reflitamos sobre o ano que vai chegar, o índice está baixo, está tudo ok, o município está show, então nós vamos entrar o ano, se Deus quiser, só na benção. Valeu, obrigado, obrigado, com certeza, daqui a pouquinho estamos aguardando a presença da secretária de saúde do município de Pacajus, doutora Sandra Lira, ela que também estará se despedindo da pasta da saúde aqui no município de Pacajus. Vou conversar aqui com a Ed Carlos também, saber na verdade quais foram as principais conquistas, sabemos que hoje é festa, mas nada melhor do que falar da questão das conquistas, que são muitas, através dos agentes de edemias. Bom dia. É, é um bom dia a todos, é uma conquista imensa esse ano, que a gente controlou, foi um ano que a gente controlou o ciclo de vírus, essas coisas da dengue, chikogunha, zika, teve alguns casos, mas a equipa aqui é forte, trabalhou arduamente, e hoje é um dia de confraternização, entre a gente, apesar de todas as divergências que teve durante o ano, nós trabalhamos arduamente e conseguimos atingir as metas que possíveis, fizemos as seis visitas do ano, hoje nós estamos fazendo a sétima, que são poucos municípios que conseguem atingir as seis visitas do ano, nós conseguimos, já estamos fazendo um trabalho a mais, um trabalho extra, trabalhamos também na campanha antirrábica desse ano, atingimos a meta, você sabe que você participou também, estava participando, e hoje é festa, hoje a gente está aqui para unir a família, a gente de endemias, sabemos que uma festa como essa, além da colaboração dos próprios agentes de endemias, e também aquelas pessoas que ajudam para uma festa como essa, né, bom dia. É, com certeza, Chico Neto, desejar um bom dia a todos, né, dizer para vocês que aqui é motivo de alegria, porque nós estamos com a nossa categoria, todo mundo aqui unido, como você pode ver, e aí, Chico Neto, eu acho que o importante de tudo isso que nós estamos vivendo, é a gente poder ter nesse momento uma confraternização, aonde a gente venha refletir, né, sobre tudo o que passou, olhar o que erramos, né, e para que no ano de 2017 a gente possa acertar, deixando, é, 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 prevalecer sempre a humildade no meio da gente, e que a gente possa manter uma categoria coesa, no sentido de que a gente, é, mais na frente, venha conseguir, né, benefícios, venha conseguir melhorias para a categoria. Então, meus agradecimentos. Obrigado, Eudinho, aí, conversar com o Paulinho, eu acho que, na verdade, falar num momento como esse, é falar de alegria, é falar de festa, porque, é, lidar com os agendinemias, é lidar com a própria saúde em si da população, Paulinho, bom dia. Com certeza, bom dia, Chico Neto, bom dia a toda a imprensa, é, eu quero agradecer aqui a oportunidade, está sendo convidado hoje, acabei de chegar de viagem de São Paulo, vi lá rever a família, a colação de grau da minha filha, é, com muito orgulho estive lá, reunimos a família, estamos aqui hoje, né, cheguei antes de ontem, e o meu amigo, que é meu amigo aqui, o presidente da associação André, né, e os demais me convidaram para a gente participar aqui desse evento, o Eudinho sempre está engajado na melhoria do município, na melhoria dos serviços públicos, né, das políticas públicas de saúde, que a edemias é um ponto importantíssimo, nós vamos ter um grande inverno aí, se Deus quiser, isso promete, está aí, Brejo Santos, já foi, já baixou o estado de calamidade, acabou com tudo a chuva lá, mas já está tudo em ordem, e a gente espera que chova bem em Pacajus, e para isso nós precisamos dessa equipe, que é a edemias, a equipe da saúde, é um braço da saúde, que é muito importante, porque se não matar o mosquito da dengue, aí começa a ter os problemas no posto, ele mata nós, e tem os problemas da saúde no hospital, no posto de saúde, e a secretária de saúde que vai vir, ela já sabe desse problema que nós temos em Pacajus todo ano, nós precisamos desse efetivo, né, o pessoal que são concursados e também os contratados, e o vereador Paulinho da Cavalaria vai estar à disposição, não só eu, como toda a equipe da Câmara, junto com o prefeito, para que possa também estar conversando, dialogando com todos os, o pessoal da edemias e aquelas classes da saúde e da educação e os demais, então eu quero agradecer aqui a oportunidade de deixar aqui um feliz ano natal, um feliz ano novo para todos os pacajuenses, aqueles que me apoiaram, aqueles que não apoiaram, que Deus abençoe cada um. Veio a festa de confraternização, conversar aqui com a grande figura, está por aqui conversando com o Eudinho, peço até licença aqui, conversar com o Del Gama, momento de alegria, momento de satisfação, festa de confraternização, sei que ele está pegando um churrasquinho assim, mas Del, acho que o importante de falar nesse momento é desses guerreiros que trabalham com a saúde no dia a dia, nas casas, no município de Pacajus, né, bom dia. Pois é, no momento que a gente está vivendo hoje, né, festa de Natal, todo mundo animado, apesar dos pesares, a vida continua, continua, e os pessoal que passam o ano todo, né, batalhando aí na área importante, para a prefeitura, para nós que somos habitantes da cidade, para o bom andamento aí, sobretudo a preservação aí do meio ambiente, a gente fica feliz de participar de estar aqui, trazendo um abraço, a esperança de que a partir de janeiro as coisas, Deus ajude, se torne tudo normal e voltemos a trabalhar com mais afinco, sempre pensando na melhoria da nossa cidade, conviver de forma mais humana, mais decente, eu acho que nós estamos tendo que passar por um momento de reflexão, sabe, Chico, o país está passando por um momento, nunca visto na história, talvez, né, hoje já se fala que é o maior escândalo de corrupção do mundo na história, e a gente espera que isso sirva para alguma coisa, em todas as áreas. Aproveito a oportunidade para desejar um Natal e um ano novo, cheio de muita felicidade, muita paz, são duas palavras mágicas para mim, paz e felicidade, isso é um desejo para todo mundo, sobretudo nós que vivemos aqui, convivemos em uma cidade como essa. Muita gente na festa, muita gente se confraternizando, tomando a mais querida, mas aqui a galera que, né, está aqui no batente, está meu amigo Bel, como é o teu nome? Flávio. Flávio, como é que é estar no meio de churrascada aqui, mas todo mundo aqui se serve, né? Com certeza, Chico Neto, todo mundo aqui se serve, aqui é só alegria, sabe? Aqui é para a categoria, né, que sempre, todos os anos, com a nossa confraternização, né? Todo mundo unido aqui, aqui é o nosso Bel, o churrasqueiro, né? Oficial. Oficial, aqui é oficial, o Eldinho, o André Garrote, está aqui o Danielson, da Sucã, que é outro amigo da gente, Merindo, aqui é o Dandan, aqui só tem categoria, só tem gente boa, só tem importante. Pode aproveitar a oportunidade de conversar com o chefe das endemias, no caso, o meu amigo Mirabô, Eu acho que é importante hoje falarmos, mas falarmos de festa, mesmo porque estamos nas vésperas do Natal, ano novo, e hoje uma festa de confraternização, Maia, bom dia. Bom dia, Chiquinho, bom dia a todos os ouvintes da TV Web. Chiquinho, é um momento de muita satisfação, porque primeiro, nós atingimos todas as nossas metas, né? E segundo, é um momento de alegria, de confraternização, pra se aproximar o Natal, Natal significa harmonia, né? Amor, prazer, e isso é o que nós estamos tendo aqui, com a nossa rapaziada e as esposas, né? Esposas de alguns, e é um momento de bastante alegria pra gente, e pra eles também. Só temos a agradecer também a vocês, que sempre estão do nosso lado, divulgando as coisas boas, as coisas também que estão boas, mas aqui é um momento de muita felicidade, e só temos a agradecer a vocês também. Pira Boa, 2016, certeza do dever cumprido? O que poderia ser feito em termos de endemias foi realizado? Totalmente, sobrando. Tanto na vacinação, como nos índices de combate ao mosquito, certo? Graças a Deus nós atingimos todas as metas. E esperamos também que em 2017 venhamos também atingir todas essas metas. Não é eu mais, mas é um colega nosso de trabalho, que eu tenho conhecimento, que ele tem muito conhecimento também, é um cara muito técnico, e nós já deixamos eles totalmente preparados, tudo que nós tínhamos de dar, de informações, já demos, ele está totalmente preparado já. 2 de 2017, eu não vou estar aqui, porque eu vou tirar minhas férias também, né, mas com certeza a turma vai gostar, ele é um cara excelente, é exigente, mas só dentro das metas mesmo, certo? Com certeza. Feliz Natal. Feliz Natal para você, para todas as suas famílias, para nossas famílias, para essa rapaziada maravilhosa aí. Em meio às festividades, a festa de confraternização dos agentes de endemias, aqui ao meu lado, doutora Sandra Lira, secretária de saúde do município de Pacajú, doutora, participando de mais uma confraternização, eu acho que nesses dias, o que rola é justamente essa confraternização, e os agradecimentos, né doutora? Boa tarde. Sim, sim, boa tarde. É muito importante, né, a gente chegar no final do ano, fazer esse balanço, junto com a equipe, com o sentimento de dever cumprido, né, então assim, os agentes de endemias, ele é o nosso termômetro na saúde, onde dia a dia ele está com o usuário, que traz as informações para a gente, e que conseguiram desenvolver um trabalho brilhante, graças a Deus, o nosso índice aqui do mosquito da Adem, é bem abaixo do que preconiza, né, o governo do estado, conseguimos cumprir todas as nossas metas, o município efetuou os seis liras, concluíram, vão ter recesso, um recesso que é gratificante para eles, pela missão cumprida, e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, de ter sido convidado, a participar desse momento de confraternização, com ele, né, a gente divide os momentos ruins, e os momentos bons, esse é um momento bom, de estar se confraternizando. Bem, a participação, doutora Sandra Lira, secretária de saúde do município de Pacajus, e dessa forma, encerramos essa matéria, eu volto com você, Alex Montenegro.